Música Samara Esporte de volta ao vivo aqui pela TV Semana Pra você um abraço pro meu amigo Rafael aqui, gosta de fortes emoções O nosso atleticano Rafael que tá feliz da vida aí Com a estreia do Gap, com a vitória, vamos falar no outro bloco do Atlético Milano Nesse bloco a gente destaca inicialmente o empate do Cruzeiro Jogando em casa no estádio do Mineirão em Belo Horizonte Contra a URT de Patos, Cruzeiro e URT O jogo terminou empatado por 0x0 A gente traz os lances de imediato deste empate celeste Pra que possamos comentar Eu queria que o André já aproveitasse enquanto a gente traz os lances Quando voltar o nosso retorno Para que ele possa falar desse empate cruzeirense na estreia Você teve chances, acertou o travessão, acertou a trave Mas não conseguiu vencer, André, vai lá Olha, Leão As duas coisas boas por falar sobre a questão do jogo Foi a volta do Zagueiro Dedé E também a estreia no segundo tempo do jogador O Chances Chances Mino Em relação ao jogo Embora ter tido duas bolas na trave de bola parada O Cruzeiro não conseguiu furar a retrana do URT Eu esperava mais, pra ser sincero Eu esperava mais desse jogo Mesmo porque Embora o time tenha sido tudo fechado atrás Tanto que no segundo tempo O time do URT Tanto que no primeiro e no segundo tempo Deu dois chutes a gol Foi um time Praticamente que jogou o tempo todo atrás O centroavante dele Estava depois da linha de meio de campo Então A dificuldade se esperava Mas não esperava que As jogadas Pra ser bola na trave Tinha que ser de bola parada Eu gostaria que o time Criasse mais Faltou essa criação do meio de campo ali Mas com a entrada desse jogador O Marcos Vinicius não conseguiu Desempenhar o bom papel de armador Com a entrada do Mino No segundo tempo O time criou muito mais As bolas foram colocadas Mais facilidade Houve mais penetração Então eu gostei nesse sentido O Dias vai ter dois cabeças aí Pra trabalhar esse time Porque Tá faltando essa criação Que o Marcos Vinicius Não tem conseguido fazer Um bom papel Boa jogada do Cabral ali O Ariel Cabral Finalizou Lugou bem Fustou forte Lugou bem Pra defesa do goleiro Da URT Um lance anterior ali O Fábio se chocou Contra o jogador da URT É Não sei Pareceu um pênalti Eu queria ver de novo Aquele lance ali Não pude ver esse jogo Mas enfim O que você me diz aí? Eu não acho que foi pênalti não Foi um lance Que houve choque Mas ele estava Na saída da bola Realmente como eu falei Eu prefiro Eu quero ver o Cruzeiro jogando Com o time dele completo Pisando Pela meia direita E o Mino Na meia esquerda Aí sim o time Vai pegar a liga Porque a gente precisa Desses jogadores de criação O Marcos Vinicius Ontem não estava bem em campo Não se criava nada O time errava muitos passos E a URT Conseguiu fazer O que realmente Ela queria Retrancar o time O empate Conseguiu o que queria Conseguiu o que queria E retrancou muito bem O time Médio do senador desse Embora que eu não goste O time retrancado Da forma que foi Mas ele queria isso Para não tomar de muito E conseguiu Parabéns para ele Bom, na tela para você Novamente os dances Do empate do Cruzeiro Contra a URT De Patos de Minas Na Estreia Azul Celeste No Campeonato Mineiro Repito, no domingo À tarde Nas 5 horas No Mineiro Jorginho, suas impressões Sobre esta estreia Cruzeirense Na competição Diga lá É difícil hoje Para a gente falar Criticar às vezes De forma individual Cada jogador Os jogadores Estão se adaptando Ainda Igual o André Mesmo falou Que ele gostou Muito do Mino Do birro Eu achei o jogador Fraco Pelo primeiro jogo Achei fraquíssimo Você colocar ali O Egídio Naquela posição Rende muito mais Do que ele No meu entendimento Mas é o primeiro jogo dele Ele entrou no segundo tempo O Cruzeiro realmente Não conseguiu acertar Estou achando o Willian Muito perna Olha o lance Que eu falei Ele pode ter sido pênalti Não houve o pênalti Parece que não Não houve o choque Do Fábio Com o adversário Foi um choque normal Mas eu estou achando O Willian Muito mascaradinho O jogador Que quer puxar Calção para um lado Para o outro O calção foi feito Para usar adequadamente A gente não vê O Messi puxando calção O Neymar puxando calção O Soares Quer dizer Tem que puxar Fazer uma dobrazinha No calção Bem mascaradinho Movimentando um pouco Bem mascaradinho Sou Willian Que está parando Puxar calção É jogador Quando começa a puxar calção Dobrar a camisa Jogar é bola Jogar é bola Jogar é bola Pode prestar Começou assim Já era Mas é Como eu vou repetir sempre É início da temporada Foi bom O RT I love o RT Como é bom Não é rapaz Ai delícia I love o RT Bom é o seguinte Algo mais André Sobre estresse Eu espero Que ele dê mais oportunidade Que pare esse negócio De atraso De liberação Do bid De ajeitar calção É De ajeitar calção Não é ideia Jorge Eu não vi isso não E aí O time Sim vai ter o time na mão Para poder escalar em campo Eu quero ver ainda Eu estou confiante Nesses dois jogadores Então tem o lado esquerdo Para o lado direito E hashtag Ó Hashtag Volta a beneficia Senão a gente não ganha Não Você está Desmerecendo os tios do Cruzeiro Da forma que você está Dentro do campo Entendeu? Falando que tudo foi comprado Desmerecendo não Eu não vou entrar nesse detalhe Mas Desmerecendo não Não vou desmerecer não Vocês estão de parabéns Comprou Pagou Vocês não devem obrigação a ninguém Você está certo É sim Bom Quem também fez a sua estreia Comprou Pagou Não devem obrigação Aliás Uma boa estreia Quem fez foi o América Mineiro O América estreou Estreou bem Vencendo Vencendo por 3 a 0 O Tupi De Juiz de Formas O jogo foi no estádio Independência Também conhecido como Orto Em Belo Horizonte E com dois gols do Osman O América Mineiro Venceu o Tupi Na estreia Do Campeonato Mineiro O Coelho ainda tem Um gol Teve um gol do Tony E Com isso começou o estadual Com a vitória de 3 a 0 Resultado que deixa A equipe da capital Na liderança Enquanto o Tupi Segura A lanterna E para a alegria Do meu amigo Do Hélio Magalhães Irmão Do Jorge Mendes Magalhães O conhecido Pelo apelido de Iapa Como vocês gostam de falar E muitos outros também falam O Hélio está feliz Porque o Mecão Venceu por 3 a 0 E não só venceu Mas também lidera a competição Por ter tido Para cá Com mais vantagem O América Então por ter vencido Por 3 a 0 Repito É o líder Com 3 pontos 3 gols marcados Desse início Dessa primeira rodada Do Campeonato Mineiro Jorginho Diga lá Olha o América Mineiramente Lá vai organizando Seu time Para a elite Do futebol brasileiro Um bom Campeonato Mineiro Para o América Vai significar muito Na sua volta A elite do futebol brasileiro Perdeu vários jogadores importantes Perdeu vários jogadores importantes Perdeu vários jogadores importantes O Hélio Manda uma cartinha para lá O Geraldo Mecânico Agora tem o Geraldo Mecânico Também né Que é americano Mandou uma cartinha para lá Vocês dois colocando pressão Vocês dois vão colocar uma pressão lá Tem que ter no mínimo 3 jogadores De nível de seleção brasileiro Não precisa estar contratado para seleção não De nível de seleção brasileiro E ter jogadores habituados A títulos importantes Para o América Estrear bem no brasileiro E se manter na elite do futebol André Foram 3 anos Que o América Teve que esperar Para estrear Com vitória E botou fim A este Anjum Vitórias Com esta boa vitória Obtida por 3 a 0 Contra o Tupi O Garo Carijó Lá do jeito de fora André Diga lá É O Tupi nunca foi um adversário fácil Principalmente tratando A questão do América Principalmente Mas Aqui o Jorginho falou Fez boas contratações Está dando resultado O Gevanido Mantém o esquema dele Que encerrou o ano de 2015 O esquema dele de julgar Da maneira Sem empresas laterais Está dando certo na América Espera-se Que o América Faça uma boa campanha No Campeonato Mineiro Para estrear assim Com o Campeonato Brasileiro Bem E na sub-ministra também É A questão de 3 contratações Ou 4 contratações Que se prenderia Para fechar o grupo Eu acho muito difícil Porque hoje O curso O benefício está muito caro Eu acho que se ele manter hoje Bem no Campeonato Mineiro Manter bem na sub-ministra E fizer Uma participação mediana No Campeonato Brasileiro E aí sim No ano que vem Ele pode botar o time melhor Só uma Uma partezinha aí Léo O André Vou só complementar O raciocínio do André Tem uma forma de jogar No futebol Que é um mexidinho Um feijão com arroz Bem temperado É o que o Gevanildo Faz no América É Pena que ele não tem Boas peças na mão Se você conseguir Fechar o seu time Na hora que você está sendo atacado Fecha pelo meio Quando você está com a bola Joga pelas Pelas beiradas de campo É uma boa forma de jogar É difícil de ser marcado E os resultados aparecem Tem que parar Esse negócio de ficar inventando muito De 4, 4, 3, 1, 5, 2 Entrando por trás Isso tudo é mentira Torcedor Vocês ficam ouvindo isso na televisão Casa grande Tudo quanto é comentarista Que vocês veem Com essas bobagens Isso tudo é mentira Isso não existe no futebol É uma sopa de número Isso é bobagem Que cria Para colocar a cabeça Do torcedor Para ganhar salário alto lá 4, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 2 Bobagem Tudo é mentira Duas linhas de 4 Tudo é bobagem Fala-se nisso o tempo todo Tudo é mentira Tudo é mentira Você tem que treinar um time Tem que ter padrão de jogo Tem que ter uma forma de jogar Certo? Uma forma de jogar Que pode ser chamada de esquema também Mas esquema varia 1, 2, 3, 4, tipo Siga esquema de jogo Isso tudo é mentira Você tem que ter um plano B assim Você tem que atacar de uma forma Marcar de outra Agora Esse papo aí Tira fora Givalildo Você está certo Bom Beleza Por então Vamos fazer mais uma parada Aqui no nosso programa Mais uma rápida pausa Aqui no Semana Esportes Na volta O Galo Mineiro É destaque Tinha falado do Atlético E da estreia pelo placar mínimo Uma vitória pelo placar mínimo Do Galo Lá no Triângulo Mineiro Tem a participação De muitos dos telespectadores E outros assustos do esporte Que estão repercutindo No cenário local Regional e nacional Enfim Rápida pausa Já já voltamos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti